Avisão tropa, mais um vintezinho aí pra vocês no canal Então já deixa aquele like, comenta aí o que vocês acharam Compartilha com os amigos aí E tamo junto, meu barulho Olha a esquerda do PDR Tô olhando Aviado, ficou 3, meu Tá maluco, não troca, não troca Impossível trocar comigo Impossível, impossível Impossível trocar com o pai, não dá Não dá Puxando Boa, mulher Amor Você fez tudo Não me perca, acho Boa 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 Vim 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 v 70, 70, 70, 70. Tem trailer amarelo do trailer. DT outro. DT outro. DT outro. DT outro. DT outro trailer. 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 Amassa, amassa, amassa. Era o brasil, eu saio de merda aí. Amassa aí, amassa aí. DT mais um. Vai Luto, vai Luto. DT um. DT um. DT 120. Aparada, aparada. Caralho, agora. DT. DT. Cara vindo da ponte, cara vindo da ponte, cara vindo da ponte. Da ponte aqui atrás. DT. 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 DT que tava voltando, o último. DT. DT. DT o outro. DT. 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 Det offering. DT 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 Calma, vou dar 150, vou dar 150. 150 Meu Deus, você cai por... Cuidado, hein? Boa! Boa, tem um AWP 40 150 e outro AWP 100 e pouco Ultimo negativado Tem 2 em I Matei o 2 Tem mais um, ultimo comigo Ultimo comigo aqui O porra Vamo caralho Caralho Os cara chamou a dele Gotei, gotei, gotei Vai lá Boa, 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 dou um tiro Aqui comigo, dá o vector Eu dou um tiro fora Deitei ele Deitei em cima, deitei também Clicou, clicou Subi, tá subi, subi Vigilo Vou pegar pra squad aqui Squad em cima, squad em cima Decapa nesse daí Deitei o outro, deitei o outro Entra o vinte aí Deitei Segura Só tem um de cima, só tem um de cima Só tem um Cria, só tem um Ele tá lá em cima, lá na direita Subindo, subindo Não deixa salvar aqui o da arvore Salvando, tá salvando aqui Entendi Segura ele Não ativa não 150 Deixo dois de um, deitei 150 no outro Caralho diário Deixo dois de um, deitei 150 Deixo dois de um, deitei Do lado direito também Só deito aqui, vei Deitei mesmo Só tem esse também Quem tomou 150 vei, não vou não Cadê ele, tomou, tomou Tá muito viado Ele vai Aham Caralho, todo mundo a gente não Tira os dois Ah, eu tô lagado, eu tô lagado O que que tá acontecendo? Aqui, não é coisa ali